Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar a portabilidade dos testes de Qcumber para JUnit 5. A gente já fez a configuração, a gente já fez um teste e agora a gente vai começar a ver algumas funcionalidades do JUnit 5. A gente vai ver como encadear os testes e eu ter configurações específicas para depender do tipo de teste, para depois a gente ver como é que a gente pode usar outras coisas que vai também permitir o resto da portabilidade, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar e vamos lá, né? Então eu tenho aqui o teste já do nosso código, tá? Uma das coisas que a gente fez no vídeo passado, que depois eu vi que não foi tão interessante, é que eu removi o Qcumber antes da gente ter toda a portabilidade. Eu achei que ia dar conflito, mas enfim, se eu faço isso e removo o Qcumber, ele vai começar a dar erro, tá vendo? Ele não, ele não, porque ele não tem mais o Qcumber. Então eu vou deixar aqui o Qcumber no cantinho aqui embaixo, para lembrar de delatar ele, para a gente não ver um monte de erro aqui e a gente poder executar os testes do JUnit enquanto a gente está rodando o, enquanto a gente está fazendo a portabilidade, tá? Então a gente já fez o teste de usuário, eu vou postar os vídeos aqui para que você, o vídeo anterior para que você possa acompanhar, eu vou remover o teste de usuário e agora a gente vai fazer o teste de, de, da loja, porque é um teste mais simples, fazer logo o teste da loja, tá? Então a gente tem aqui teste, eu vou criar aqui, é, um novo método e eu vou chamar de, uma nova classe chamada StoreTest, beleza? E aqui eu vou dizer que aqui a gente vai testar a nossa loja, né? Que é coisa de pedido aqui, né? Tudo relacionado à loja, então eu posso fazer pedidos na loja, tá? Então aqui eu vou dizer que é um display name, aqui eu vou dizer que é a... Testes relacionados à funcionalidade da loja, tá? E aqui a gente vai usar um, um negócio bem interessante do, do JUnit 5, que é a gente encadear testes, eu consigo isolar o que aqueles testes estão fazendo, tá? Porque uma das coisas que a gente fez aqui no da loja, eu consigo ter esse, delete, deletar o, deletar o, Eu consigo ter um, deletar um, uma tag para deletar os pets, os animais, eu consigo, nessa tag eu consigo ter o, o antes e o depois, né? O hook, o gatilho do antes e depois dessa tag específica. E aí como é que eu faria isso no QCAMBER, né? Será que, no, desculpa, no JUnit 5, será que tem como eu fazer, tem como eu isolar algumas coisas, tá? Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje, agora, né? Então a gente vai criar uma classe dentro de uma classe, tá? E aí a gente consegue isolar, sim, porque aí fica dentro do escopo dessa classe interna. Então, esse aqui, eu dependo do base test, que eu vou usar a configuração do Rester Show, que tá no base test. E eu vou chamar aqui de, a gente faz o teste da loja, que é de criar um novo pedido, ó. Um cliente cria um pedido na loja, dado que eu possuo o animal disponível. Quando eu faço o pedido desse animal, então o pedido é aprovado. Então é relacionado a fazer um pedido na loja. Então eu vou chamar a classe create new order, beleza? E aqui eu vou dizer que aqui tem um display name. O display name é user creates new order. O usuário cria um novo pedido. E aí, por enquanto, eu vou ignorar essa classe, eu só vou trabalhar em cima dessa classe aqui, tá? Então aqui eu tenho como ter um... Aqui já é o que ele chama de encadeamento, você vê que ele tá reclamando aqui, tá? Então eu tenho que colocar uma anotação chamada de nested, que é um encadeamento, é uma classe dentro da outra. Beleza? E agora ele já parou de reclamar. Então, qual é a vantagem de eu ter esse encadeamento? Porque eu tenho como isolar os hooks dessa classe, os hooks de qualquer uma das classes. Eu posso ter duas classes aqui. Eu vou chamar de create something, algo. Beleza, são duas classes aqui. Então, se eu coloco um before ou um after aqui dentro, ele só vai executar para os testes aqui dentro. A mesma coisa aqui. O que eu colocar aqui dentro só vale para aqui dentro. E isso é maravilhoso, porque eu consigo separar as coisas muito bem definidas dentro dos meus testes, tá bom? Então, isso aqui eu não preciso. Foi só para exemplo. Então, eu consigo criar nossos testes aqui. Então, quando a gente vai... A gente tem aqui o da loja. Eu tenho um pet available. Então, aqui ele tá o quê? Ele tá buildando um pet. Ele tá criando um pet. Eu posso vir para cá, copiar e colocar aqui dentro. Beleza? E aqui eu tenho que esse aqui é um pet que vai receber. E aqui eu vou criar esse... Desculpa que isso aqui tá errado. Isso aqui tem que ser um teste, né? Então, void. E eu vou chamar de teste é... User must be able to order available pet. O usuário deve ser possível, deve conseguir pedir um pet disponível. Isso aqui é um teste. Beleza? Ótimo. E aqui eu coloquei aqui o status é available. Beleza? E aqui a gente vai precisar de um pet API. Pet API é um pet API. Beleza? Ótimo. Então, aqui eu já tenho o nosso setup. Agora, eu preciso, né... Voltando aqui para a loja. Quando eu faço o pedido desse animal, eu vou fazer agora um pedido desse animal. Essa é a minha ação, né? Ótimo. Então, aqui eu vou fazer o pedido desse animal. Isso aqui é um order. E aqui eu vou ter uma... É... Store. Store. API. Store. API. Eu tô separando aqui as minhas APIs, porque vários dos meus testes vão estar usando... É... Uma loja, né? E aí eu não... Eu não preciso estar totalmente... É... Uma API, né? Eu não preciso estar criando toda vez, tá? Ótimo. E aí, por fim, eu tenho o meu teste. Então, eu tenho a minha assertiva. Então, o pedido é aprovado. Então, eu venho aqui. E eu joguei para cá. Beleza? Só isso seria o suficiente para eu rodar esse teste. O teste funcionou. Beleza? Só que tem alguns detalhes, né? Eu criei um pet. Eu criei... Deixa eu arrumar aqui essa casa. Deixa eu... Primeiro, falar do nosso setup. Então, se a gente for olhar aqui, o que é que é meu setup, né? Meu setup é... Eu preciso de ter um pet, né? Que era o que a gente já tinha aqui na loja. Eu tenho um pet. Fazer o pedido já faz parte da ação do teste. Então, eu posso criar aqui um before each. Para cada um dos testes dessa classe. Dessa classe aqui. Eu posso fazer um setup. Onde eu vou criar um pet. Um animal. Eu vou criar na minha loja um animal. Beleza? Beleza? E aí, aqui, eu preciso compartilhar esse com esse aqui. Está vendo? Então, porque esse aqui foi o pet criado. O animal criado. Então, eu posso chamar aqui. Mudar o nome um pouquinho para ficar mais intuitivo. Created Pet. Animal criado. E eu chamo esse aqui de Created Pet. Eu tiro o tipo. Porque ele não vai... Ele vai usar essa definição. E aqui, eu troco. Por aqui. Então, ele vai criar. Ele vai rodar isso aqui antes. Ele vai criar um pet para mim. Eu vou dar um enter aqui para ficar melhor. Ele vai rodar isso aqui antes. Depois, ele vai agora fazer a ação. Que é fazer o pedido. Então, ele vai criar o pedido com o animal que foi criado. E agora, ele vai fazer o pedido aqui para nós. Ele vai fazer esse pedido. Vai me retornar o pedido que eu vou transformar em um pedido esperado. Que eu já vou fazer minhas assertivas em cima dele. E agora, eu vou lá. Eu pego o pedido. Vou na loja. E vou atrás do pedido. E aqui é o Created Pet. E eu faço minhas assertivas aqui. Tá? Então, deixa eu melhorar essa identação aqui. E aí, eu já posso executar esse teste. Beleza? Ótimo. Uma coisa que faltou é, na hora que eu criei esse animal. A gente já viu, né? Na hora que eu criei algo, eu deveria deletar esse algo. Né? Então, eu quero deletar os animais disponíveis. Para eu não deixar lixo desses animais que eu criei. Né? Na hora que eu criar um novo animal, pode ser um problema. Então, eu vou aqui. Dentro do meu teste, eu vou criar. Dentro da minha classe, eu vou criar agora um After. After Each. E aqui eu vou dizer Delete Pets Available. Created. Deletando animais disponíveis que foram criados. E aqui eu vou dizer que é um Pet API. Delete Extra Pets. E o estado é Available, que a gente já tinha isso. Agora, eu vou executar de novo o meu teste. E agora, ele vai garantir que todos os animais extras que eu criei, eu deletei. Beleza? Você já vê um pouco verboso em relação a isso. Mas, por exemplo, eu posso diminuir o tamanho das minhas classes. É porque eu estou no modo de apresentação e você não está vendo. Mas, se eu sair, você vai ver que ele tem um maisinho aqui. Que eu consigo expandir ou diminuir. Então, mas Rafael, justamente vai perder a legibilidade se eu deixo tudo expandido. Se eu deixo tudo assim, aí fica difícil. O que é que é o quê? Você pode diminuir e você vai ter aqui. Eu posso deixar aberto isso aqui. E eu digo aqui que eu quero... Eu só vou ver as classes. Aí, aqui, quando eu tiver outra classe... Outra classe... Ela vai estar tudo escondido. Então, você só vai ver o nome da classe. Então, você vai saber... Essa é a classe relacionada a criar um novo pedido. Essa aqui é os testes de criar um novo pedido. Essa aqui é a classe relacionada... Relacionadas a capturar um novo pedido. Deletar um pedido. Alterar um pedido. E por aí vai. Então, você consegue usar isso da IDE para facilitar você achar o que é que você tem que fazer. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas, a gente já viu... Já portou para o JUnit 5. A gente já usou uma anotação do Nested, que é do encadeamento. Falta agora ver como é que a gente pode fazer para ter testes parametrizados. Que é justamente aquela tabela que a gente tem no QCAMBER que eu consigo executar o mesmo teste a depender do dado. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Para a gente finalizar essa parte do JUnit 5. E a gente poder voltar para o nosso teste em si. E configurar o CircleCI. Então, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê o legal. Porque é assim que o canal pode continuar crescendo. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho